Após um turno inteiro sem vencer, a Chapecoense conquistou o primeiro triunfo sobre o Bragantino pela vigésima rodada da Série A. Quando a gente se passa por um momento difícil assim, a confiança vai abaixando. Então isso é mais mental. O cara nunca desaprende a jogar futebol. A Chape ainda segue como lanterna, agora com 10 pontos em 20 jogos e com 96,8% de chance de rebaixamento. Mas o que mudou foi a confiança do grupo dentro de campo. Quando você é muito tempo sem vencer e você tem a primeira vitória, é claro que a confiança vai se recuperando. E o objetivo do Verdão do Oeste, além de encarar cada jogo como uma final na busca pela permanência na Série A, é também jogar de igual para igual com o Palmeiras, que é vice-líder com 35 pontos. E a partida será neste sábado, às 5 horas da tarde, na Arena Condá. Para quem sabe, embalar a segunda vitória na competição. A partida que nós vamos fazer sábado é completamente diferente do primeiro turno. Estamos mais preparados, bem fisicamente e prontos para fazer mais uma grande partida.